E hoje pra mim foi um desafio, cada dia um desafio, cada dia um desafio. Eu digo, meu Deus, eu vou desafiar, né? É pequena, é só, mas assim, vamos fazer. Aí ficou a Tia Rosângela, Matheus aí já entrou e a gente, todo mundo, tá gente? É o seguinte, todo mundo aqui, olha, essa caixinha, gente, vai passar de mão em mão, das mães, não é das crianças. Cada um de vocês vai passar de mãe pra mãe. E o grande desafio, quem, aonde parar, nós vamos cantar uma música, a gente tem música, mas a gente costuma falar com as crianças assim. Passa a bola, passa a bola, quem fica com a bola, ela vai cansar, vai fazer alguma coisa. Só que não vai, não, não, eu tô falando com as crianças. Com vocês, vocês vai ter que resolver o desafio, ou passar de mão. Nossa vida, é aquele desafio, né? Então tem um desafio que, em quem parar, você vai ter que aceitar o desafio que tá aqui, ou passar de mão. Certo? Não é obrigado você resolver, você ficar com a caixa, e querer abrir, passar de mão, o desafio que você tem que fazer. Porque quando a gente brinca com as crianças, né, crianças, a gente diz o quê? Passa a bola, passa a bola, quem ficar com a bola, quem ficar com a bola vai dançar. Dançar, olha só, tá vendo? Então cada um vai ter alguma coisa pra fazer, certo? Então é o seguinte, quem poderia ficar com... Cadê? É a mãe dela é rosa, que tá com o Abraão, né? Tem que passar assim mesmo, com o Abraão. E vocês vão ajudar a tia a cantar, tá certo? Tá certo! Mas a música é assim, Passa a caixa, passa a caixa, Quem ficar com a caixa, quem ficar com a caixa, Já vai responder, aí vão ver o que é. Quem não é obrigado assim, é. Você não é obrigado, mas se você ficar com a caixa, ou você passa, ou você vai ter que aceitar o desafio. Aí você não pode dançar. Olha, eu não sei o que que tem, pode dançar, pode rebolar, pode cantar uma música, né, gente? Não é assim, o que mais que elas podem fazer? Joga a bola! Joga a bola, né, irmão? O que mais, Julinha? Pode fazer. O que mais? O que o filho pediu pela mãe? Eu acho que é brincar. Brincar. E Renata, o que mais pode fazer, mãe? Eu acho que pular. Tem muitas coisas, tá certo? Mas a Rota ali já trouxe tudo aqui, ó. Ela já tá dizendo que tá pra pular. Vai dar pra passar aí, onde tá todo mundo? Sem precisar. Sim, sim, sim. Mas só te dar uma explicadinha aí, né? Sim, sim, sim. Vou começar. Olha, eu vou começar, tá? Passa a caixa, passa a caixa, Quem ficar com a caixa, Vai passando. Quem ficar com a caixa, vai responder. Vai fazer o desafio ou vai passar o ponto dela? Passa a caixa, passa a caixa, Quem ficar com a caixa, vai responder. Vai responder, vai passar pra frente. É, 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 é. É, 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 é. Então, coloca nela que ficou pra caixa. Pode abrir. Ela disse que ia responder o desafio, então ela vai abrir. Coma o chocolate de vida com a pessoa que você vai fazer. O que é isso? Levante aí, a falhial. Questão. Tem, assim. Coma o chocolate de vida com a pessoa que você vai fazer. Calma! Ai, meu Deus. Ai, é pra comer. Não, eu não quero comer, eu quero passar. As meninas. Ou então eu posso, dá pra tá o ano, então. É, porque é assim, gente. Ela é vó, né? Ai, no caso, a mãe não tá. Mas aqui a gente fez porque é a pia das mães, né? Então aqui, coma o chocolate de vida com a pessoa que você mais ama. Quem é que você mais ama aqui nesse dia? Claro. Quem é? É o filho, não é? Então, o presente é seu, aí você divide. Cuidado, mulher. Cadê ele? Invite pra mim. Tá onde? Tá onde? Tá onde? Agora todo mundo continua que a gente tem outra coisa aqui, tá certo? Calminha. 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 Tem outra surpresa aqui. Vamos ver o que é, né? O que é? É a sua caixa. Vem. Curioso, né? Vem cá, Alejandro. Você tá curioso demais. Você vai puxar. João, vem. Alejandro, pega aí o ferro que dentro aqui, ó. Tem que ver, sabe? Tem que tomar banho aí, né? Tem que tomar banho aí, né? Tem que tomar banho aí, né? Vamos lá agora. Olha só. Olha só. Alejandro, faça a mamãe dormir, Alejandro. Mãe, tá bom? Tome. Talvez ele vai dormir, né? Tem que ter acordado mesmo. Vamos dormir, né? Vem agora aqui. Vamos ver. Marinha do ar. Marinha do ar. Marinha do ar. Marinha do ar. Você acabou de ganhar uma caneta portátil Muito interessante, mágica Você acabou de ganhar uma caneta mágica Vai dar a sua mamãe a caneta mágica Agora vamos ver aqui Só não estraga a fita, João Maria Maria Júlia Vem aqui o papel Pega o papel Pega o papel Deixa a Júlia pegar Não, não é esse Não, não é o papel Pega o papel É o papel aqui, é o papel roda É porque ela está vendo A sua mamãe tem que dar uma beijota no seu nariz Dá uma beijota no nariz Agora vai pegar mais dois, duas crianças agora Vem agora aqui o Ilamis e... O Ilamis, deixa eu olhar o outro aqui Abraão Tia Tia Olha que burro Oi 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 Peça pra mamãe botar você pra dormir Você acabou de ganhar um chocolate pra dividir com a mamãe Divide com a mamãe, divide, Abraão, vai dividir Toma É, só de pambas, Abraão Parabéns Parabéns, mamãe Você tem um chocolate em sua mão Você vai dar para sua mãe ou para alguém que você não está aqui na festa? Parabéns, não está aqui na festa Tá, vai dar pra mamãe, muito bem Algo está com você Foi só uma brincadeirinha, né gente? Só uma brincadeira Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão entrar E agora os crianças vão ficar aqui E agora a gente vai apresentar Agora Acendia tão lindo quanto você É a luz do meu viver Minha mãe, minha vida É você Troca comigo, mira Meu bebê Vou te cuidar Vou te cuidar Te abraçar Pra poder te demonstrar Tudo que eu tenho a dar Obrigada por me amar Parabéns, hoje é seu dia Minha mãe Minha mãe, dona da minha alegria Agradeço ter você na minha vida Minha guerreira, hoje é todo dia Parabéns, hoje é seu dia Minha mãe, dona da minha alegria Agradeço ter você na minha vida Minha guerreira, hoje é todo dia Nasce um dia tão lindo quanto você É a luz do meu viver Minha mãe, minha vida É você Troca comigo, mira meu bebê Vou te cuidar Vou te cuidar Te abraçar Pra poder te demonstrar Tudo que eu tenho a dar Obrigada por me amar Parabéns, hoje é seu dia Minha mãe, dona da minha alegria Agradeço ter você na minha vida Minha guerreira, hoje é todo dia Parabéns, hoje é seu dia Minha mãe, dona da minha alegria Agradeço ter você na minha vida Nasce um dia tão lindo quanto você É a luz do meu viver Minha mãe, minha vida É você Troca comigo, mira meu bebê Vou te cuidar Vou te cuidar Te abraçar Pra poder te demonstrar Tudo que eu tenho a dar Obrigada por me amar Parabéns, hoje é seu dia Minha mãe, dona da minha alegria Agradeço ter você na minha vida Minha guerreira, hoje é todo dia Parabéns, hoje é seu dia Minha mãe, dona da minha alegria Parabéns, hoje é seu dia Agradeço ter você na minha vida Minha guerreira, hoje é todo dia É seu dia É seu dia tão lindo quanto você É a luz do meu viver Minha mãe, minha vida É você Troca comigo, mira meu bebê Vou te cuidar Te abraçar Pra poder te demonstrar Tudo que eu tenho a dar Obrigada por me amar Obrigada por me amar Parabéns, hoje é seu dia Minha mãe, dona da minha alegria Agradeço ter você na minha vida Minha guerreira, hoje é todo dia Parabéns, hoje é seu dia Minha mãe, dona da minha alegria Agradeço ter você na minha vida Minha guerreira, hoje é todo dia Acende um dia tão lindo quanto você É a luz do meu viver Minha mãe, minha vida É você Troca comigo, mira meu bebê Vou te cuidar Te abraçar Pra poder te demonstrar Tudo que eu tenho a dar Obrigada por me amar Parabéns, hoje é seu dia Minha mãe, dona da minha alegria Agradeço ter você na minha vida Minha guerreira, hoje é todo dia Parabéns, hoje é seu dia Minha mãe, dona da minha alegria Agradeço ter você na minha vida Minha guerreira, hoje é todo dia Nasce um dia tão lindo quanto você É a luz do meu viver Minha mãe, minha vida É você Troca comigo, mira meu bebê Vou te cuidar Te abraçar Pra poder te demonstrar Tudo que eu tenho a dar Obrigada por me amar Parabéns, hoje é seu dia Minha mãe, dona da minha alegria Agradeço ter você na minha vida Minha guerreira, hoje é todo dia Parabéns, hoje é seu dia Minha mãe, dona da minha alegria Agradeço ter você na minha vida Minha guerreira, hoje é todo dia Acendi Acendi Acendi, acendia tão lindo quanto você É a luz, é do meu viver Minha mãe, minha vida Minha vida é você It's Te cuidar, te abraçar, pra poder te demonstrar Tudo que eu tenho a dar, obrigada por me amar Parabéns, hoje é seu dia, minha mãe dona da minha alegria Agradeço ter você na minha vida, minha guerreira hoje todo dia Parabéns, hoje é seu dia, minha mãe dona da minha alegria Agradeço ter você na minha vida, minha guerreira hoje todo dia É seu dia tão lindo quanto você, é a luz do meu viver Minha mãe, minha vida, é você, toca comigo, vira meu bebê Vou te cuidar, te abraçar, pra poder te demonstrar Tudo que eu tenho a dar, obrigada por me amar Parabéns, hoje é seu dia, minha mãe dona da minha alegria Agradeço ter você na minha vida, minha guerreira hoje todo dia Parabéns, hoje é seu dia, minha mãe dona da minha alegria Agradeço ter você na minha alegria, minha guerreira hoje todo dia Ah, 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 ah Vou te cuidar, te abraçar, pra poder te demonstrar Tudo que eu tenho a dar, obrigada por me amar Parabéns, hoje é seu dia, minha mãe dona da minha alegria Agradeço ter você na minha vida, minha guerreira hoje todo dia Parabéns, hoje é seu dia, minha mãe dona da minha alegria Agradeço ter você na minha vida, minha guerreira hoje todo dia É seu dia tão lindo quanto você, é a luz do meu viver Minha mãe, minha vida, é você, toca comigo, vira meu bebê Vou te cuidar, te abraçar, pra poder te demonstrar Tudo que eu tenho a dar